A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, autorizou hoje a realização de estudos clínicos da aplicação da terceira dose da vacina AstraZeneca contra a Covid-19. O imunizante será aplicado entre 11 e 12 meses após a primeira dose. Além disso, serão incluídas pessoas entre 18 e 55 anos que estejam altamente expostos à infecção com o novo coronavírus como profissionais da saúde. Essa pesquisa vai acontecer somente no Brasil, com 10 mil pessoas em 5 estados. Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e São Paulo.